Olá meus doces, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou ensinar essa sopinha deliciosa de legumes com macarrão de letrinhas que eu tenho certeza que você e sua família vão adorar. Se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo toda vez que eu posto aqui e deixe seu like que vai me ajudar muito. Vamos lá então? E vamos aos ingredientes. Eu tenho aqui cerca de 570 gramas de batata, mais ou menos 4 batatas grandes, né? De média grande. Meia cebola picada, cortadinha. Isso aqui é opcional, tá? Se você não gosta, não precisa colocar. 400 gramas de abóbora cabochá, você pode colocar mais, um pouco ou menos também, se você não quiser por muito. 250 gramas de cenoura, deu em média duas cenouras médias. E eu tenho aqui 240 gramas de carne. Essa carne é a carne para bife, você pode usar qual carne você quiser. 150 gramas de macarrão de letrinhas e também você pode usar o macarrão que você quiser, macarrão de conchinha, qualquer macarrão que você queira fazer e colocar na sua sopinha, tá? Aqui eu escolhi o de letrinha, que também é muito gostosa. Agora, eu tenho aqui a panela de pressão, coloquei um pouco de óleo, você pode colocar azeite, como você preferir. E duas colheres desse tempero que eu já ensinei aqui no canal, um tempero caseiro, que a minha mãe ensinou, né? É uma receita de família que ela faz há muitos anos e ele é maravilhoso. Daí aqui nós vamos colocar a cebola e vamos deixar refogar um pouco aqui nesse óleo e nesse tempero. Depois disso, nós vamos colocar a carne. Gente, vocês podem colocar carne de panela, vocês podem... Até às vezes, se você tiver carne de panela aí congelada, já cozida, vocês podem colocar também, né? Carne para bife, enfim. Essa receita, ela é bem prática, porque depois nós vamos cozinhar e vamos bater no liquidificador. A carne com os legumes, então tudo vai ficar triturado, tá? Então, pode ser aí a carne da sua preferência. Então, nós estamos aqui fritando com o óleo, o tempero, a cebola e a carne. E vamos deixar a carne fritar, para depois a gente colocar os outros ingredientes. Então, aqui ó, a carne já está chegando no ponto bom. Não precisa fritar muito, tá? Porque depois ela vai cozinhar junto com os outros legumes. E agora chegou a hora da gente colocar aqui, aos poucos, né? A cenoura, a batata, a abóbora. Lembrando que você pode substituir algum desses legumes, caso você não goste de algum deles, quiser tirar, quiser acrescentar, por exemplo, chuchu, tá? Que eu não coloquei, mas você pode colocar. E aí, você vai fazer de acordo com o seu paladar, com o seu gosto, né? E da sua família também. Então, nós vamos colocar todos os ingredientes. E fiquem atentos aí ao vídeo, assistam até o final, para vocês verem certinho. Porque tem mais ingredientes que eu não mostrei no início do vídeo, que eu vou mostrar mais para o final do vídeo. Então, fiquem ligadinhos, porque essa sopinha aqui, ela é muito, muito gostosa. Mas tem que fazer direitinho, do jeito que eu estou ensinando aqui, para ficar um resultado bem legal. Eu não mostrei no início do vídeo, mas você pode pegar um pouco de feijão cozido aqui. Eu peguei um pouco, nem pesei nada. Tinha já o feijão, né? Cozido. E como estava na geladeira, a gente acrescentou também. E é óbvio que é opcional, se você não quiser, não precisa colocar o feijão, tá? Então, agora, chegou a hora da gente colocar a água. Então, eu estou colocando aqui 500 ml, depois eu vou acrescentar mais 500 ml. E deu quase 2 litros de água. Gente, eu coloquei aqui 1,6 litro que eu marquei para vocês. Mas poderia até ter colocado 2 litros de água. É que ficou bem cheio, né? Na panela. Então, isso também vai depender da quantidade que você vai fazer na sua casa. Às vezes, são poucas pessoas, né? Então, você não precisa fazer esse tanto que eu estou passando para vocês. Vocês podem dividir essa receita ao meio. Ou pode, claro, dobrar a receita, né? Caso você queira fazer mais, a sua panela seja maior. Então, aqui deu quase 2 litros de água. Bom, eu provei aqui a água e eu quis colocar mais, né? Um pouco de sal. Mas isso é, claro, opcional. Você pode colocar safrão, colorau, se você quiser também. Ou outros temperos. E também coloquei cheiro verde, que eu tinha cortadinho aqui, congelado. E coloquei. E também é opcional. Então, nós deixamos aqui, ó, 20 minutos. Tampamos a panela, obviamente. E colocamos para cozinhar. Quando começou a pressão, contei 20 minutos. E ficou pronto aqui, ó. Todos os legumes cozidinhos, a carne também. E agora, nós vamos para a segunda parte dessa sopinha. O que nós vamos fazer? No liquidificador, nós vamos, com a ajuda de uma escumadeira, vamos tirando, né, esses ingredientes que estão cozidos dentro da panela. Para, porque eu coloquei uma escumadeira, né? Para escorrer o caldo. E depois nós vamos usar o caldo, essa água, para outra função. Então, fiquem ligados aí até o final do vídeo para aprender essa sopinha deliciosa. E aqui está a água, né, que sobrou, depois de a gente ter tirado aí todos os legumes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um recipiente e vamos peneirar ainda para tirar, para deixar a água, só a água mesmo, né? E esses legumes cozidos que sobraram, que vão ficar aí na peneira, nós vamos jogar no liquidificador para bater tudo. E vocês vão ver o que nós vamos fazer com essa água agora. Nós vamos cozinhar aquele macarrão de letrinhas. Olha só, vamos colocar a água peneirada de volta na panela. E vamos colocar o macarrão e vamos levar ao fogo, tá? Enquanto ele está lá mexendo no fogo baixo, para não grudar o macarrão, nós vamos bater aqui os legumes com um pouco de água, tá? Vamos bater aqui por um minuto, dois minutos no liquidificador. E eu vou mostrar para vocês como que ele vai ficar uma mistura bem cremosa. E olha como ficou, gente, a cremosidade desse caldinho. Aqui já está temperado, já comei ele assim, desse jeito que está aqui, já é uma delícia. Então, nós vamos voltar lá para o fogão. Aqui está aquela aguinha, né, que nós peneiramos junto com o macarrão de letrinhas. Por que a gente está sempre mexendo? Agora você pode aumentar o fogo para ele não grudar, tá, gente? Porque o macarrão, ele gruda no fundo da panela. Se a gente for cozinhar ele junto com os legumes, não vai dar muito certo. Então, a gente prefere fazer dessa forma. Nós vamos ficar aqui mexendo por aproximadamente uns 10 minutos até o macarrão, né, ficar cozidinho. E depois disso, olha só, nós vamos acrescentar aí esse caldinho que nós batemos no liquidificador. Olha, gente, que delícia! Vocês não têm noção do cheiro que fica essa sopinha e do sabor que é maravilhoso. E ficou pronta a nossa sopinha de hoje. Olha que linda, gente! Coloquei nessas mini caçarolas com um cheiro verde em cima para dar um toque especial, com um pãozinho. Fica delicioso nesse inverno. Hum, que delícia! Espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Façam, coloquem aqui as dúvidas nos comentários. Se você fez também, conta para mim que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. compartilhe nas suas redes sociais. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!